As atividades da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste, foram paralisadas durante todo o dia de hoje. O movimento atingiu os três campi da instituição. Portões fechados. As atividades da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste, foram paralisadas durante todo o dia. A paralisação, organizada pelo movimento dos professores, é um protesto da categoria contra o bloqueio de pedidos de promoção, progressão e mudança de regime de trabalho feito pelo governo do Estado. Em Vitória da Conquista, houve um ato público na Praça 9 de novembro, com serviços oferecidos à população. Nos campi de Jequié e Itapetinga, as aulas também foram paralisadas. Legenda Adriana Zanotto